Minha irmãs, minhas parentes, você tem minha manteiga, minha manteiga de tudo de semana. Em vez de começar de forma muito direta, para apresentar minha manteiga de tiúr, para tudo, família, guineense. Primeiro, quando te falar, talvez, a mim que tenho aqui percepção, o público tem razão. Aos, não tenho certeza, nós te namoramos tiú. Guine, te te namoramos tiú na Guiné-Bissau, e que é que é normal. Todo dia que volanta, vou conseguir um alguinho que falar de uma imora. Que eu gosto e que garante-se que falar de uma imora. Gosto de jovens que estão a imora. Gosto de meninos que estão a imora. Na qualquer parte do mundo, agora como o que você diz não acontece, o governo tem a obrigação de fazer estudos, de fazer todo o trabalho que é necessário, para poder descobrir o que é que não passa, para ser capaz de resolvê-lo. Não quero falar de uma imora de covid. Não quero falar de uma corona que está na mata de guine. Não quero falar de guine se está na muro. Então, não tenho que descobrir o que é que se está na mata de guine. Sobretudo, não houve a novidade de kumã e tem um teste que não fazia-lo. Teste que pode ser de uma coisa confidencial, que pode ser de segredo. E que pode ter alguns guines que se vê. Todavia, qual guine tem que não é testado? Que guine tem que não é testado? É se vi como é testado? É se vi como é que está na utilizada algum mensinho, que nunca está experimentado, talvez, na pecadores. Guine se vi como é que é consequência da utilização de que tal mensinho na República de Guiné-Bissau. Ora, com decisão de tipo não é tomado e tem que levar-lo à Assembleia Nacional Popular. Porque guines que estão na Assembleia, eles que te representam o povo guineense. E povo guineense que pode dar autorização para ir utilizado como um elemento de experiência, para um cura, que não lhe espera como há, ainda vem cedo para tudo guine. Mas esta pode continuar cedo, um cristão, que alguns guines só se vê, não vou acreditar na fim, não vou nem olhar como é balinado, não. Na governo, na Estado, na nação, na sociedade, coisas que até funcionam assim. Mas não passa uma semana de turbulência mais. Não continua mais naquilo, puxa, puxa. E não ouvi, guines não manda recado mais para juízes. Tenta plantar juízes, tenta ameaçar juízes, mas por detrás, tenta levar-me a malas de dinheiro para juízes encontrar aquilo que está por idealmente produzir, aquele resultado que é na pesquisa. Não tem só duas mensagens para guines que estão a fazer-se. Primeiro, para contá-los como há, a hora que não vai perder sistema judicial, o juiz que está dando o recado, o juiz que está contado o que é que tem que fazer. O único que é que eu pode fazer é em relação ao tribunal e cria condição para juízes poder trabalhar com independência, poder trabalhar com liberdade, poder utilizar só a lei que se é consciência. Tudo o truque que eu tenta fazer, se conseguindo falar com o procurador-geral, para chamar um cacibiquinho, quer dizer, o que é que terá procurador-geral? Depois de tomar de posição, o que é que não é discutido. Para ir para o Supremo Tribunal de Justiça, o que é que é? Quinta-se não é. O que é que não toma tudo é dispositivo se que se está a tomar? E eu achava como há, ninguém se está a perceber que é que realmente não aconteceu. Mas a hora que o que está a acordo com o juiz, ou o que está a acordo com o tribunal, pode invocar a lei que era, pode emitir um processo contra ele. O que é que levanta problema na praça pública para falar como há, tal juiz ia sim, tal juiz ia sado. Então, segundo mensagem que há me entendem, que eu abenco muita atenção. Durante o tempo todo, a nona fala sempre que uma nota utiliza só mecanismos democráticos. A nota utiliza só lei. E a gente pensa como há que lei um convite para continuar furtando. É furtando o mangardias. Não é que não furtando o massa. Ninguém quer furtando o massa. E se contra coisas que há administrado, como deve ser. Coisas que há facido, como deve ser, não utiliza tudo os mecanismos que se tem a não dispor. Para não verdade, que não direito seja do respeitado. E o que não passa na Assembleia Nacional Popular? Aquilo aqui prova mais grande de tudo o fraude que Guintes realmente está na monta. A vota vir em praça pública, vota fala Guintes com uma outra na maioria. A vota fala com uma súmata na maioria, não tem direito realmente a reformar o governo. Depois vota como Zaná, sequestrar deputado, ameaça deputado, planta deputado, leva dinheiro de note para manter a deputados para realmente eu poder votar na boa. Não me se chama tudo é Guintes, atenção. Quer compreender direito como a, não se vê que a questão não faz nem muito, o contrário de deputados de PA e GC pensa como a não poder aliciar Guintes, a não acredita na não ideologia, não acredita na não princípios, não acredita na não disciplina. A não continua a utilizar leis que te orienta no funcionamento, mas não repeti-lo também na caso da Assembleia Nacional Popular. Militantes de PA e GC, Guintes que juntam tudo, para uma forma na maioria, não pode estar tranquilo. Quem que tenta furtá-no, quem que tenta põe em causa no resultado, que não conquista, que trabalho, e que o voto do povo guinense, não compreende como a, iranha um trabalho, que não mais realmente se cabece. Então, Misty aproveita esse momento, para lembrar-te a CDAO, uma coisa muito simples. Não fala como a não que está de acordo com a forma como a CDAO envolve a questão e que tal declaração quer fazer. Mas não tenta compreender como a, não faz frente a uma situação muito complicada, que dê Corona. Não fala, não devia dar uma oportunidade àquele solução político que a CDAO propunha. Me fixar no dia 22 de maio, que ele é bem e passa. Gosto na nova piada do dia 29 de junho. Para falê-los como a organização, e até trabalha com responsabilidade, e precisa de credibilidade desse povo. A nós, sobre a nova piada, em relação ao Supremo Tribunal de Justiça, e válido também para a CDAO. Não cameti um processo na CDAO só para mim, não me chamar a atenção de população, chamar a atenção mundial. Não. Não me mitigue processo, não me expropo a povo guineense. De como perante no direito, perante na verdade, não é ser capaz de defini-lo na qualquer instância. A capacidade é o prepara. Para preparar, se quando tem alguns povos que estão na puxesse, e que pensam como através desse, é não conseguir levar a ser vontade à frente, não é provê-los na praça pública, como há, a não não ter capacidade de definir nos direitos. Entenda que mesmo, linha, que não não lamenta o que é que não houve durante a semana. O novo governo não apresenta-se balanço. Balanço de 100 dias de governação. E não fazia uma radiografia de como a coisa está muito bem, dinheiro tem, não está na paga. e tem dois princípios que preciso sublinhá-lo. Primeiro, como acaba o poder da lição. Se contra o que recebe aula, se contra o que não tem nenhum referente, tudo o que é o papel dele. Se alguém punta naquele livro que está, pode até falar para o jornal com ele. Não vale. Não, é que vale. É quando a gente falava com outra hora, lição de ver uma grande, mata a face e dica do bom próprio. Por quê? Porque o cara dele, se ele não engana falar com ele, eu cometi algum erro. O que é que eu falo com ele? O que é que eu tenho instrumentos de governação? O que é que eu tenho programa? O que é que eu tenho orçamento? Entretanto, eu não faço balanço. Eu faço balanço em relação a quê? Eu não faço a peguinha de dinheiro. O que conta o povo guineense de que dinheiro sai? E o que é que manda nem momento de ter dinheiro? Ou ter dinheiro nem momento para combinação de dois que se... Primeiro, eu usei para ver o que está na paga dívida. Para ver 10 novidades de coronavírus e falar de alguma para congelar tudo a dívida. Significa como é outro alguém não vem pagar. Outro governo não vem pagar. A boca é só não pagar. Eu tenho que conta o povo guineense. Segundo aspecto que é importante como é eu estou na metida dívida. negocio nem momento está na metida dívida. Não é no papel de valores astronómicos que o nosso governo está realmente na toma. Mas todo o governo do mundo está a pista de dinheiro. Todo o governo do mundo está a utilizar dinheiro de quinta que está a pista. E que é que gravidade está? De que gravidade está? E de como a pôr pista de dinheiro e tem que estar inscrito no Orçamento Geral do Estado. Significa como é? A Assembleia Nacional Popular tem que dar o aval para lá pegar aquele dinheiro para o Puri Vintaro e aquela. Hora que aquilo é que aconteceu gostando de um erro muito grave. E não estou abrindo na papia nem evoca a Procuradoria nem evoca o Tribunal de Contas nem evoca tudo em instâncias. Nem momento. Isso assume é que existe. Assume é que existe. Não é? Mas noutros casos aquilo é e bicho de certa cabeça e mil problemas que ele está levantado. Então e essa que mensagem que a ministra apresenta essa semana de forma muito tranquila. Para fora o povo guineense que não tem que mobilizar. Não tem que mobilizar não tem que preparar. Não é repetir. Até ali cada biasco não fazia mensagem. Não está chamando a atenção de como é a única arma que não tem e arma democrática. Única arma que não tem e lei. Única que não pode fazer uso dele e mobiliza a população. Guinez pensa como não. É poder responder com violência. É poder responder com ameaça. É poder responder através do aliciamento de não Guinez. Não é falado como não. Não tem resposta para aquilo. e resposta por isso surpreendê-los. Para preparar para via nós também não é preparar. Ninguém mais cana furta resultado que o povo dá. Porque aquilo é que é simplesmente um privilégio. Aquilo é também irresponsabilidade e não vai cumprir integralmente. Até outra semana. Para Deus protegi-nos e para ir a benção ao nosso futuro. Obrigado.